Fala audiência do Diário do Rio, estamos entrando no ar com mais um Música no Diário, sua live especial de música aqui no Diário do Rio, sempre trazendo um nome importante da música carioca, um nome promissor, não só da música carioca, mas do Rio de Janeiro de uma forma geral. Hoje, por exemplo, a gente está recebendo o Douglas Vox, ele que é cantor e compositor de música pop, é o novo nome da música pop, é uma promessa desse estilo, desse gênero musical, vai bater um papo hoje com a gente aqui. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Boa, Altair, eu que agradeço do fundo do coração, muito obrigado, para mim está uma honra estar aqui no Diário do Rio, gratidão por estar aqui, porque eu tenho pouco tempo de carreira e já estar aqui, para mim é uma realização imensa. Douglas, vamos começar então aqui, cara, a gente estava já conversando aqui no off, antes de a gente entrar no ar, a questão de você ser um artista super novo, promissor, nome do pop, nome aqui que vem do Rio de Janeiro, né? Queria que você contasse aí, se apresentasse para o pessoal que não te conhece, que está te vendo agora pela primeira vez, falasse um pouco do seu trabalho, das suas influências, de como você começou a gostar de música, enfim, traça um panorama para a gente geral aí de quem é o Douglas Vox e qual é o estilo de música de arte que ele faz. Então, o Douglas Vox, ele sempre, sempre existiu em mim, eu nunca soube o que era, o que não era, mas eu sabia que eu era uma pessoa diferente, tanto na escola, tanto em qualquer canto, na família, na minha família não tem ninguém influente no meio da música, ninguém, né? Acho que foi meu tataravô que sabia tocar um violão, mas eu fui o único que sentia diferente, né, querendo entrar no ramo da música. E em 2017, né, eu passei por um momento bem difícil na minha vida e eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa envolvendo música, né? Aí eu conheci um professor lá da Venezuela, muito bacana, né, que me instruiu, me fez andar no caminho certo da música e ali eu vi que realmente era o caminho certo. Eu já acompanhava antes bandas de amigos da escola, né, que ia, né, em bandas, só que eu não cantava, eu ia lá só pra bisbilhotar, né, olhar pra falar assim, ó, será que vai ter alguma vaguinha pra mim? Aí eu falava, ficava, poxa, vai, olhava, né, pra poder entender como que era aquilo. Aí a banda não vingou, mas eu, aí eu fui reforçando a aula que eu tava fazendo, etc, né, E eu lembro que eu fiz vários cursos técnicos e eu via que, nossa, tem certeza que eu tô fazendo isso? Fiz quatro, né, então cada um que passava falava, nossa, mas não é isso que eu quero. Me formei, beleza, mas não é isso que eu quero, né, e o que eu pretendo trazer pra galera, né, eu pretendo buscar bem o pop mesmo, né, eu vejo que o pop brasileiro tá se... tá sofrendo uma mistura muito gigantesca, que o Raiz, ele mesmo, o Raiz mesmo, tá se perdendo, né, as origens do pop mesmo, mas eu tento, vou tentar caçar o pop, misturar também, fazer umas misturas também, pretendo nesse novo EP que vai vir aí, que vai ter, vai vir, é um EP bem maduro, bem bacana, bem pra cima, que a galera vai gostar, eu tenho as minhas influências aqui no Brasil, eu me inspirei muito no Melim, que todo mundo falava assim comigo, nossa, até pra minha mãe falava assim, nossa, eu sou filho canta igual aqueles meninos lá, os três irmãos, eu falava, aí eu falava, três irmãos, quem são os irmãos? Ah, esses são os três irmãos, que era o Melim, Ana Vitória também, eu me baseei bastante nelas também, cantores antigos, eu sou muito, eu tenho um repertório muito diferenciado, diversificado, né, eu não tenho isso de, ah, eu não gosto de editar o artista, ah, eu não gosto de editar o estilo musical, eu gosto de tudo, né, eu trabalhei pra Joelma, né, a cantora, né, então eu já, é um ritmo totalmente diferente, mas eu tenho uma noção, tanto pra outros artistas também, na área Azevedo, Ivete Sangalo, então totalmente de ramos diferentes, mas que eu consigo alimentar o meu ouvido, né, de uma forma que eu posso deixar mais dinâmico minha vida, musicalmente falando, né, mais eclético, né. E o Douglas, que história é essa que você trabalhou com a Joelma, cara, conta pra gente aí, Joelma do Calypso, ela mesmo? Sim, eu trabalhei pra ela, eu fui designer gráfico dela, né, fiz até, eu fiz parte dos 25 anos de carreira dela do DVD que foi gravada em Goiânia, né, trabalhei com ela, né, acho que foi uma das maiores conquistas da minha vida, né, de ter feito parte desse projeto dos 25 anos da carreira dela, mas é como esse digitado, eu parei, né, de fazer as coisas pra ela, mas quando encerra um ciclo, o outro começa, né, e começou, graças a Deus, muito positivo pra mim, né, que eu me imaginava, imaginava de uma tal forma, mas eu via que realmente eu vim pro lado artístico, né, tava no lado artístico, mas de outra forma, que o design gráfico é um artista, né, querendo ou não, mas eu tinha algo dentro de mim querendo aflorar, sabe, querendo falar, eu tenho que fazer algo. Resolveu abraçar o lado artístico de vez, né. Exatamente, eu conheci os bastidores, mas eu não conhecia o que é sentir, né, quando eu senti pela primeira vez, eu falei, é isso mesmo que eu quero. Mas vem cá, Joelma, é gente boa, como é que é, se tratou bem, é tudo certo, é o Estrelinha, como é que ela é? Não, ela é muito, ela é, é engraçado, todos os artistas que eu conheci, né, pessoalmente, sempre foram muito maravilhosos, né, já levei puxando a orelha dela, né, já ficou preocupada comigo, é uma artista maravilhosa, né, ela é, não tem que falar não, ela é muita gente boa, né, independente, todos os artistas tem aqueles, tem aqueles momentos de, ah, hoje eu não tô bem, mas é normal, né, eles são seres humanos, né, mas tirando isso, é uma artista maravilhosa, eu tenho admiração bastante por ela. E você gosta do trabalho dela, você traz isso? Eu gosto, eu tenho admiração, nossa, admiração dela, nossa, eu admiro muito ela, porque é uma mulher que aguenta cantar e dançar, sem perder o fôlego, duas horas em cima de um palco, não desafina pra gente, e o Dalí, o Dalí, o Dalí, todo mundo fala que é um mutante, ela é um mutante, né, que fica em cima daquele, 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 daquele palco rodando, rodopiando, é que o Dalí é, tem que ser rar, tem que respeitar, eu falo todo mundo, assim, tem que respeitar aquela mulher, que ela fazia, às vezes, três shows por noite, e com aquele mesmo pique no segundo show, é, tem que respeitar. Não é fácil, não. A admiração que eu tenho, assim, dela, o que eu capto, assim, dela, né, que eu posso pegar como referência, é essa pegada, né, essa abstinência, é essa, é, é, essa pegada dela, né, de, 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 de ir pra frente, de agarrar as coisas, de, de não parar, de não desistir, então, isso tudo, desde a época da separação, isso serviu muito como inspiração pra mim. O pessoal que tá acompanhando a gente, pra quem não sabe, o Douglas tem apenas 23 anos, né, uma carreira curta, né, porém, muitos feitos aí, já, né, como ele tá falando, já trabalhou com a Joelma e tal, porque ele é um artista que não só trabalha com música, né, o Douglas, também trabalha com design, tem uma coisa de marketing também, né. Sim, eu sou design gráfico, ainda, eu tô estudando teatro, né, tô estudando teatro, mais uma coisinha pro meu currículo, tô estudando teatro, é maravilhoso o teatro, né, pra, pra, pro artista em si, né, eu falo com o artista, o artista nunca é um ciclo só, né, o artista, a gente pode explorar várias artes da arte, nunca é demais, né, então, eu gosto, amo o ramo artístico, pra mim, eu acho que é isso mesmo que eu, que eu vim pra fazer nessa terra. Exato, o pessoal que tá acompanhando a gente, já, já o Douglas vai dar uma palhinha, tá, do, do, da música, das músicas, enfim, dele, a gente tem sempre um intervalinho aqui, perto também, o, o artista poder mostrar o seu trabalho, mas eu queria, antes disso, Douglas, falar contigo em relação a, o single que você lançou a cada segundo, que teve um lançamento aí, estratégico, né, pro Dia dos Namorados, né, foi ali naquela época, né, uma baladinha, coisa bem romântica, e você tem essa coisa de trazer esse romantismo pro pop, né, queria que você contasse um pouco desse processo aí, desse lançamento desse single do a cada segundo, e que você pudesse falar também, esse negócio de resgatar o romantismo da música pop. Porque hoje em dia, eu vejo que o romantismo da música pop, né, tá se perdendo, eu vejo assim, nas músicas, hoje em dia, o pop tá mais pro lado do funk, do, do, né, a maioria tá indo pro lado do funk, né. Existe uma mistura muito grande, né, Douglas? Exatamente, o pop... Com outros gêneros, né. Exatamente, e o pop raiz mesmo, eu vejo que tá, que tá indo embora, né, às vezes, antigamente, o pop falava mais sobre coisas boas, por isso que eu me inspiro muito pro Númerin, né, por falar coisas boas, né, falar coisas, enfim, né, sem aquelas músicas com palavras baixas, né, eu acho que um pouco a nossa música um pouco saiu do, não me desrespeitando, né, eu respeito todos os artistas, gosto bastante, gosto de fã, gosto de tudo. Né, mas eu acho que o pop, realmente, ele sofreu essa mutação, né, o tempo foi passando, o mercado foi mudando, então, eu quero trazer ainda o romantismo ainda pro pop, né, eu tenho várias músicas ainda na manga, na carta, então, é, pra poder trazer, né, então, e o A Cada Segundo, né, foi a minha primeira música que eu gravei na minha vida, né. Gravação profissional, que você diz que... Profissional, é, a primeira música que eu gravei na minha vida, e eu falei assim, ela vai ser lançada num momento especial, é, a gente fez uma organização, tudo bonitinho, com a minha galera do marketing, e a primeira, meu single foi Controversa, o primeiro, graças a Deus, tem mais de 60 mil visualizações no YouTube, isso me deixou muito... Uau, eu falei assim, poxa, gente, nunca imaginava que ia acontecer isso, que a gente é iniciante, é raro conseguir números, né, e isso é maravilhoso. Depois lançou o Viva, Viva pra mim, foi uma música que teve um destaque muito grande nas rádios, até lá de São Paulo, né, foi uma música que foi lançada no verão, não teve verão, mas teve Viva, teve minha música, que é um pouco mais animada, e teve Volta Pra Mim, Volta Pra Mim é a música que eu vou apresentar aqui, né, também, que ela é uma composição minha, minha primeira composição, que a galera amou, abraçou de paixão mesmo, e o A Cada Segundo, que foi lançado no Dia dos Namorados, que eu falei, ela vai ser lançada numa data especial, só não sabia quando, e foi realmente uma data bem especial, e realmente a música fala, realmente, de uma relação, e foi, deu super certo, graças a Deus. Então, bacana, o lugar que você falou aí, já mencionou a música aí que você vai tocar? Vou fazer uma palhinha de A Cada Segundo. A galerinha que não conhece o meu trabalho, tá disponível no YouTube, tá? Tá disponível nas todas as plataformas digitais, é só procurar lá Douglas Vox, tá? Que você vai me encontrar, tá bom? E tá muito top, vai vir muitas novidades por aí, tá bom? Então, vamos lá. No balanço da rede estou deitado ao som da chuva, lembranças me fazem perceber Que a cada segundo da minha vida, estou me desligando de você E a saudade é o que conta mais Se até o relógio não trabalha sem a bateria, imagina eu longe de você Que é o som das ondas do mar e a poesia Eu faço nossa história acontecer Sai do faz de conta, então Lá vem a chuva Chuva de verão Que leva o amor E deixa na solidão Aqui Esperando voltar Quando o inverno chegar E você volta pra mim Eu quero pôr um final Eu não aguento assim E a cada segunda, então Que deixo passar em vão Te perco de novo A cada segunda Boa! Maravilha, Douglas! Tá aí o pessoal A cada segundo Pessoal que, como o Dula já adiantou aí Se quiser ir nas redes sociais Spotify Plataforma de streaming Todas as plataformas digitais Até no YouTube Se não tem Se não tem na plataforma digital Se não tem conta Vai lá no YouTube Que tá lá É Tem essa de também Ah, porque eu tô sem dinheiro Dá pra ouvir música sem dinheiro Dá pra ouvir no YouTube, sim No YouTube, né? Compartilha com a galera aí É, o Dula Você tava falando aí Dos seus números expressivos Nas redes sociais e tal Com pouca bagagem que você tem Você acabou de dizer Que acabou de gravar A sua primeira música aí Pro Sinal de Estúdio Como é que é pra você Essa relação Com esse sucesso meteórico Assim, de tá Vendo o seu trabalho Sendo reconhecido E sendo consumido E apreciado por tanta gente Olha Eu primeiro Eu lembro que eu fui É Eu fui no centro da minha cidade Eu vi minha música tocando Né? Onde é que você viu a tocando? Tava tocando na rádio? Tava tocando na rádio Não tem aquelas Aquelas rádios que foram poste Ah, sim É tipo uma rádio comunitária? Exatamente É daqui da minha cidade Que Aqui tem a região da galera aqui Que faz mutirão Aí Chama músicas Etc E tem gente daqui da cidade Que gosta demais Das minhas músicas E do nada Eu vi tocando controvérsia Aí eu falei Gente Gente, eu conheço Eu conheço Essa música de algum canto Mas depois eu fui trocar Que era Eu que tava cantando Eu falei Gente Que louco Que louco É uma coisa louca Eu comecei a ficar com vergonha No meio da rua Né? Eu abri minha boca Que alguém me reconhecer Eu Tranquilo Aí eu olhei pra minha mãe Eu falei Gente, essa música é minha Que boa Mas E aí galera também Né? Eu lembro que Eu Eu tenho pouco tempo de carreira Tem a galera que me admira bastante A galera Eu descobri Eu descobri O negócio louco É fã Né? Eu com 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 Pouco tempo de carreira Eu descobri que eu tenho um fã lá no Pará Eu falei Gente Que louco Que louco isso Ele falou que ele queria um CD meu Eu falei Mas eu não tenho um CD Eu tive que dar um jeito De arranjar um CD Pra mandar pra ele Autografado É louco aquilo Falei Gente, o que que eu fiz? Não fiz nada demais Eu gravei algumas músicas E coloquei minha verdade ali Mas é muito bom a gente receber carinho das pessoas Parece que a gente É um alimento que a gente tem É o carinho É o É o A gente não pode ter contato agora Mas eu falo Esse contato digital É Essa troca Né? De 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 Eu falo que é troca de carinho Troca de amor, né? Que é muito bacana A gente sente A gente vê que é verdadeiro Né? Aquela coisa falsa E isso me alimenta Eu tive depressão por um bom tempo Na minha vida, né? Não tive muita É É Não sabia o que era O que é sentir Né? Sentir Sentir Ser amado pras pessoas Sentir É Querido pras pessoas Então Isso pra mim É maravilhoso Eu vejo que cada dia Vai crescendo Cada dia as pessoas vão conhecendo O meu trabalho E cada dia eu fico mais feliz ainda Entendeu? É Tem dias que parece A gente fala assim Ah, eu quero desistir Mas Quando a gente vê isso Aquela Aquele pensamento Vem desistir Sombe É um combustível Que a gente é ser humano Então A gente de vez em quando Tem aqueles momentinhos Mas A gente recebe muito não O não a gente tem como resposta Sempre na nossa vida Mas É Nunca a gente vai deixar de tentar Sempre tentar O não a gente já tem Então A gente tem que meter a cara Vai gritando Vai chorando Vai berrando Mas vai Só não estaciona E o carinho das pessoas É um combustível Para mim Que eu não tenho Nem como agradecer Douglas Antes da gente seguir aqui Eu fiquei só com uma dúvida Até que perguntando Antes da palinha Que você deu A gente estava falando Sobre música Sobre estilos E tal E você comentava Que o pop Isso claro Entre aspas A gente está conversando aqui O pop verdadeiro O pop raiz Ele estava meio que Esquecido Assim Aí eu queria saber Na sua opinião O que você considera Um pop raiz Assim Um pop Daqueles Dos primeirões lá E se você pudesse Dar um exemplo De um artista Assim Que você considera Pô esse cara É um artista de pop Raiz mesmo Gente O pop nosso Do Brasil Eu posso falar Que foi nas épocas Dos anos 2002 Até 2008 Tinha ainda Eram bandas Colocavam um pouco De rock também Então Acho que Esse é o pop raiz Eu falo Artistas aqui Fugiram do nome Mas Aquele pop Que a gente Fica na cabeça A batidinha Fica na cabeça A letra Positiva Na cabeça Entendeu Que abrange Todos os públicos Porque Hoje em dia Tem pop Que é misturado Com funk Não falando mal Do funk Mas que tem letras Infelizmente Não muito apropriadas Que eu gosto Gosto bastante De funk Se Deus quiser Uma hora Eu boto funk Também no meu pop Que o pop É uma mistura De ritmos Mas eu Sou apaixonado Ainda por aquele pop raiz Sabe Com reggae Coloca um pouco De reggae Um pouco De rock E coloca aquilo É que de abelha A Paula Toller Aí fugiu o nome Dos outros artistas Mas era nesse meio Mais ou menos Era um MPB Pop Tinha outros artistas Também do pop Também Nacional Internacional Também Eu admiro muito Os artistas Lá de fora Também Mas eu Minhas referências Eu pego a maioria Daqui do Brasil Lá de fora Eu só pego Alguma coisinha Para dizer Ah eu gostei Disso daqui Acho bacana Como referências Mas aqui no Brasil Minha raiz É que é o Brasil Ah bacana É bom ter essa Identidade Com o qual você Exatamente Para poder fazer A sua música E como você falou O pop Tem artistas Que se intitulam Pop Mas não é mais Pop mais Mas o funk Foi para o funk Então E os artistas Que eram do funk Estão indo para o pop Está tendo essa migração Essa migração É meio Diferente Então É por isso que eu estou falando Às vezes Às vezes Não é o que a gente busca O caminho Da nossa carreira Vai começando A encaixar a gente Em certos Em certos locais Em certos nichos Então Eu acho que O pop brasileiro Ele O tempo foi passando Ele foi perdendo Muito a característica dele Entendeu Então Eu acho que Foi apenas isso Mas não que ele Não morreu Antigamente Tinha o Restart Tinha Aquele key Tinha O Outras bandas Aí Que fazia tão sucesso Que hoje em dia A gente não vê mais Tanto assim Uau E assim A gente estava conversando Com as experiências E tal Pessoal Você acabou Até Dizendo que teve Depressão E tal Eu queria saber Como é que era O processo De composição Você compõe Uma música Que você falou De sua autoria E tal Mas Como é que é isso Esse processo É baseado em experiências Pessoais mesmo Ou Você lê Você vê alguma coisa Na televisão Você vê alguma coisa Na internet Como é que é esse processo Para poder compor a música Olha Por incrível que pareça Eu compus Umas 15 músicas Em 10 horas Eu estava fazendo Uma viagem Estava fazendo Uma viagem Porque na minha cidade Aqui é difícil Pegar avião Voo Para poder ir para São Paulo Fui de ônibus mesmo Busão Peguei o busão Aí eu fui Ir para São Paulo Para poder fazer um trabalho E nessa viagem Eu compus Umas 11 12 13 músicas Por aí Cada coisa Que eu vi Na rua Eu ia lá E escrevia No telefone Mesmo E volta Para mim Volta para mim Foi uma das músicas Que eu compus Ano passado Mas A música fala De amor Volta para mim Mas pelo contrário No dia Eu estava com uma raiva Eu estava Sei lá Eu estava Estressado Do trabalho Que eu sou Designer gráfico Eu estava estressado Eu fui escrever a música Eu falo Gente que loucura A música falando De amor Volta para mim E eu fui escrever Num momento Que não tem nada a ver Eu falo assim É, esse sou eu Sou essa pessoa Bem 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 misturada Né Então O meu segundo EP Vai ser bem misturado Também Eu não tenho medo Do novo Não tenho medo Do diferente Eu não tenho medo De nada Eu só tenho medo De às vezes A minha palavra A minha mensagem A minha A minha posição Afetar as pessoas De uma forma negativa Né Tenho Apenas eu Montei muito cuidado nisso Mas graças a Deus Todos os meus lançamentos As pessoas amaram As pessoas falam assim Ai, mas é É difícil escolher uma Que eu goste Porque todas estão No mesmo nível Aí eu falo Ai meu Deus Hoje eu estou gostando Mais dessa Aí outro dia Eu estou gostando Mais daquela Graças a Deus Porque é muito difícil Hoje em dia Uma música A gente encontrar Música Que realmente A gente goste Eu lembro que Eu recebi logo de cara As três composições Que as outras três Não são músicas minhas E eu logo Até aprovado de primeira Porque eu sou uma pessoa Que eu sou muito Como posso falar Muito chato com música Sou muito chato Com melodia Eu sou uma pessoa Que eu gosto De escutar bastante Então se a música Não tiver uma melodia boa Se não tiver uma letra Eu já descarto Logo de primeira Porque eu não penso Só em mim Eu penso no meu público Que o público É o que vai consumir Né Então É isso Eu queria saber cara De você A gente começou Falou do single Volta pra mim Falamos também Do seu trabalho De uma forma geral Mas você acabou citando Aí por alto E achei interessante A gente resgatar Do Controversa Que foi o seu Primeiro trabalho Se foi no passado É isso mesmo Se você tiver errado Você me corrige Inclusive Sim Controversa Controversa Foi o meu primeiro Lançamento Nossa Mas eu tava Tão com medo Sabe Tão com medo Do lançamento Que eu falava Tava com o filho na barriga Eu falei Gente E agora E agora Como que vai ser Gente Mas foi tão Tão maravilhoso Que eu recebi Um Um feedback Tão positivo Das pessoas Que eu fiquei assustado Eu falei Nossa Como que Como que as pessoas Gostam tanto assim Do meu trabalho Até pessoas Que me criticavam Né Começavam a Você tinha hater Você tem hater já Até na época Eu já tinha hater Até mesmo Podia começar Isso Isso aí Vai aumentar Vai aumentar Eu falei Se eu já tenho Hater já Agora Imagine depois Eu falei Quer dizer que Meu trabalho Tá indo muito bem O hater O que você sabe O rage Vou lá Vou lá fazer Vou lá fazer a minha Graça Isso acontece Evidentemente É Normal Normal Eu tenho até amigos 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 que são haters Que se consideram haters Né Mas é normal Você tem amigos Que não gostam Do seu trabalho É isso Tem 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 amigos Eu posso considerar amigos Mas eles são Mas eu dou Eles são amigos Que fazem críticas Construtivas Ou eles já chegam Com o pé na porta Querendo te derrubar O seu trabalho Tem um Não é questão De derrubar O meu trabalho Mas é questão De De achar Que eu posso Querer algo dele Sabe Por exemplo Eles são também No ramo da música Mas Por eu Ser design gráfico Também Às vezes Eles podem pensar assim Ah Acho que ele vai querer Alguma coisa Mas pelo contrário Meu estilo Completamente diferente Do deles Cada um tem seu canto Né Então Aí rende Aquelas críticas Aquelas foquinhas Eu falei Deixa Ponto que tá falando de mim Né Que eles sejam Muito felizes Na vida deles Também são artistas Né Então Isso aí é o caso Eu nunca Eu por exemplo Nunca fiquei sabendo De hater amigo Assim cara O hater geralmente É uma pessoa Distante Né Que nem te conhece Nem sabe nada Da sua vida E vai lá Inédito isso Né É É o hater amigo Temos uma nova categoria De hater aí Hater amigo Do amigo Bota entre aspas Amigo O Dolores A gente tá falando Dessa coisa De mistura E tal E você tá fazendo O seu pop Contando resgatar Essa coisa do romantismo Do pop raiz Mas quando você Mais pra frente Certamente Você vai ter A oportunidade De poder Misturar O seu estilo Com outros Né Que estilo Outro Tirando o pop Assim fora o pop Que você gosta Que você acha Que cairia bem Na sua música Do que o trabalho Que você faz Olha É A minha assessoria De imprensa É Ela deu Deu uma ideia Muito bacana Né Eu tô estudando Bastante pra esse segundo EP Que esse segundo EP Vai ser bem melhor Do que o primeiro E vai ser um Vai ser mistura Né Quanto foi lançado O primeiro Douglas Só pra gente Ó Ó O EP foi lançado Durante Outubro Terminou agora Desde outubro do ano passado Terminou agora Em junho Né Então Aí Quantos meses Fugiu Agora fazia conta Sou péssimo Mas Foi um tempinho Trabalhei bastante nele Né E nesse primeiro EP Eu já somo Mais de 131 mil visualizações No YouTube Tirando os streams Entendeu? Tirando os streams Eu fiquei muito feliz É É É gratificante pra mim Porque Eu nem pensava Que ia nem passar Nem dos mil Nem dos dez mil Né Já passou dos cem mil E eu tipo Nem pisquei os olhos Sua controvérsia Já tá Tá Indo sozinha Né Sem eu divulgar Porque já passou Do tempo dela Mas eu ainda pretendo Fazer uma ação Bem bacana com ela E já o segundo EP Eu pretendo misturar Pro piseiro Muita galera Pede piseiro Um pouco do funk Mas é um pouco Só a batida do funk Pretendo misturar também O nome? Piseiro Pisadinha A pisadinha Que todo mundo fala Ah Um estilo tipo Barões da pisadinha Você vai incorporar É Mas vai ser mais o piseiro Vai ser mais A parte do piseiro Com pop Vai ficar bem bacana Entendi E Vai ter uma parte Vai ter uma música Também romântica também Vai ter uma música Bem pra cima também Pop Pop mesmo Bem pra cima também Um pop internacional Que eu pretendo trazer aí E a galera vai se surpreender Tá falando tudo em primeira mão aqui Mas tem previsão já Douglas Pra algum lançamento Nada Como é que tá isso aí Olha Previsão Então Eu tenho um EP Que eu tô trabalhando ainda Eu comecei a trabalhar um EP Dentro de outro EP Eu fiz uma enquete No meu Instagram Que foi muito bacana Pra quem não me segue Me segue lá No meu Instagram Arroba Douglas Fazendo Mexando O meu trabalho Eu fiz uma enquete Perguntando Qual música vocês querem Que eu faça um cover Aí a galera votou Votou Pedindo as músicas e tal E Teve música que eu falei Essa daí Nem pensar Outra Nem pensar E teve outra Que eu mesmo escolhi Acho que foram Quatro músicas no total Duas músicas Foi eu que escolhi E duas músicas Foi o cover Que escolheu Eu Como o meu EP Eu tava trabalhando Dentro do EP Chamado A Cada Segundo Aí eu Imagina assim Vou trabalhar músicas Dentro do pop MPB Uma música lançada Em cada década Peguei a música Dos anos 90 2000 2010 E 2020 Que foi O Que foi O Toquinho O Herbert Viana O J-Quest E o Melin Então Eu peguei E fiz Covers E lancei Como Um álbum Chamado Releituras Foi o primeiro Que eu lancei Pra galera Conhecer mais Do meu trabalho Pra galera Pra não deixar Aquilo Pra não deixar A galera esperando Eu gosto Sempre de postar Novidade E Tipo assim Antes de lançar O A Cada Segundo Já lançou Releituras A galera Meu Deus O que é isso Que ele disponibilizou Eu lancei Tipo Uma surpresa Surprise Pra galera A galera Quando eu vi Falou Lucas O que é isso Que saiu Na sua conta Eu falei Tá aí Pra vocês Eu não falei Que sexta-feira Ia ter alguma coisinha A galera Pensou Que ia ter live No Instagram Falei Live no Instagram Tá beleza Então Tá aí a live Aí outra surpresa Também Que eu gravei O clipe De cover De cabelo de anjo Que do Melim Ficou muito bonito Ficou lindo demais O cover Que todo mundo falou Que ficou nível De clipe mesmo Profissional Mas ficou lindo E Aí eu lancei A cada segundo E Nos próximos meses Eu vou continuar Lançando os clipes De releituras Que eu gravei Também E como encerrar Os clipes de releitura Aí a gente vai Começar a trabalhar Com o novo EP Ainda não tem nome ainda Mas eu prometo Que vai estar muito bom Ou seja Daqui pra mais ou menos 2022 Ali no início Talvez A gente tenha um negócio Até no início do ano Já tem alguma novidade Já tem novidade Se Deus quiser Se Deus quiser Todo mundo vacinado Vai ter show Pra conferir O show do Douglas Vox Porque Já tô montando Repertório E tá bem bacana Repertório Os arranjos Tudo bacana Então Vai estar muito top É Tá falando aí De Você começou A fazer esse trabalho Todo Desde o ano passado E tal E você acabou Enfrentando esse período De pandemia Na íntegra Aí né Então Como é que foi isso aí Como é que você tá se virando Você já tinha feito Algum show antes Você nem chegou A fazer show Você vai fazer Depois da pandemia Assim que vai funcionar Como é que tá isso aí Olha só Eu me apresentei Duas vezes No teatro No teatro Eu me apresentei Duas vezes cantando Uma música só Então Eu entrei realmente No meio de pandemia Enquanto tava todo mundo parando Eu tava começando E começando Em todos os meios Meios profissionais Eu sou empresário Tenho um comércio Comecei A entrar no meio da música Enquanto tava todo mundo Desesperado Gente Como que eu vou Porque eu não tenho dinheiro Pra nada Os músicos Vão sendo demitidos Porque sem show Sem show Não tem Não tem música Não tem nada Então eu entrei Nesse meio Eu falei Se for o momento Vai ser agora Eu fui com a cara E com a coragem E fui Graças a Deus Eu tô aqui hoje Já tô com a cabeça Planejando Em plena pandemia Já planejando No próximo projeto Porque Eu falo que Se eu conseguir Passar em plena pandemia Que eu falo Que ano passado Foi um ano Bem complicado Porque a galera Teve que se adaptar O novo normal Não teve show Foi pra live Não cheguei a fazer show Então vai ser uma estreia Bem bacana pra mim Que eu tô ensaiando Tá muito bacana E vai ser novo Vai ser muito bacana Vai ser uma experiência Maravilhosa pra mim Você fez alguma live Nesse período Não Live não Live ainda não Live eu ainda não acho viável Ainda não Mas eu pretendo Tentar nos planos Anos sim Tá no radar Tá no radar Quem sabe Não rola uma live conjunta Com alguns artistas Aí Eu tô dando meio Uns spoilers Que pode vir por aí Mas não tem negociação Mas Se Deus quiser Pode ter live sim Ou seja A gente teve um Um raro Um raro momento Do Douglas Vox Soltando a voz Nas mídias Já que a gente tá Em um momento de pandemia Também complicado Aqui no Diário do Rio Então o pessoal aí Que tá acompanhando a gente Sintam-se privilegiados Porque aqui a gente tem Conteúdozinho exclusivo aí Que tá difícil Tá difícil O negócio de pandemia Tendo atrapalhado todo mundo Não é dúvida Eu sempre Sempre trago positividade No meu Instagram Pra quem Me seguir lá Vai ver Que eu sempre Coloco uma caixinha de perguntas Às vezes as pessoas Estão passando por dificuldades Porque como eu passei por depressão Eu me ponho muito No lugar das pessoas Sabe Então eu dou conselhos Enfim E às vezes brinco Eu sou uma pessoa que Adoro rir Adoro ver as pessoas rindo Até quando eu tava com depressão Eu queria fazer as pessoas rindo Porque eu acho que O sorriso da pessoa Quando a gente faz alguma coisa É um combustível Que alimenta mais ainda A alma da gente Quando a gente vê Que a gente tá fazendo Aquela pessoa se sentir bem Então Eu uso Minha ferramenta de trabalho Com o Instagram Minha música Como falei Pra levar uma mensagem Positiva pra galera Porque a gente tá passando Um momento Bem complicado Muitas pessoas Não estão só Digo de psicólogo Com os fãs também Exatamente Não é só a Covid Que tem aí Tá vindo outras doenças Como a depressão A síndrome do pânico O medo Que tá causando isso tudo Enfim Muitas pessoas Estão tirando a própria vida Por conta dessa loucura Não tô aguentando Né Então É A galera tá 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 Precisa mais de amor Eu acho que O mundo precisa mais de amor Eu Há pouco tempo atrás Eu meio que tipo Eu me desentendi Com um amigo meu Com um assunto bobo Aí eu falei Ué Gente Um momento de pandemia De tá tudo Muita gente morrendo Dá É É momento de pessoas Ficarem brigadas As pessoas Um que goste do outro Tenham um carinho Bacana com o outro Discutir coisas à toa Eu acho isso tão É Tão infantil E feio Tão desumano Tão É Não pensar na situação Na gravidade Que estamos passando Que eu acho que A gente tem que ter Que essa consciência Vamos dar mais amor Vamos se unir Apesar que agora Não pode se unir De mão De mão dadas Né Mas Unir de uma forma Que possa As pessoas se sentirem bem Entendeu Não deixar as pessoas ruins Porque É complicado Muitas pessoas se medicando Muitas pessoas É Eu fui Eu vi uma colega minha Falando Que ela trabalha Como psiquiatra Ela falou que esse ano De 2021 Foi um ano que ela Mais consultou pessoas Na vida Tinha pessoas que Pessoas que Nada Que não tinha nada Que começou a tomar Remédio controlado Porque já tava ficando Com pânico Dando crise Porque não tinha antes Por conta dessa Dessa pressão Que a gente vive na cabeça Porque A gente Infelizmente A gente ainda tá Dentro dessa bolha Se Deus quiser A gente vai sair dessa bolha Né Porque Essa pandemia Se Deus quiser Todo mundo vai estar vacinado Que isso é passageiro E eu falo Que essa pandemia Veio pra 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 Provar Se as pessoas Têm um bom coração Pra provar Se as pessoas Têm ainda Morro um com o próximo Porque eu falo Que nada é por acaso Que tudo de ruim A gente tem que tirar Um lado bom Falando aí de pandemia Você tá com 23 anos Né Então a gente não sabe Como é que tá A vacinação Aí em campus Vai demorar muito Pra chegar na sua idade ainda Ou tá pra esperar Até o final desse ano Aí Ah é final do ano É final do ano Mas eu tenho um laudo Né Porque Como que eu era criança Tive pneumonia Né Então provavelmente Eu vou ter A minha vacinação Vai aumentar Vai ser mais rápido Um pouquinho Se Deus quiser Né Porque Bacana Então Quer dizer Bacana Que você né Vai se vacinar Não que você tá Tem Enfim Algum tipo de complicação Não Tranquilo Não Nunca tive mais Epidemonia Mas É bom evitar Né O médico O médico falou comigo Que ele vai me dar Um encaminhamento E tal Porque Como eu era criança Tive muita pneumonia Então se eu pegar Uma doença dessa Meu Deus do céu Que Deus me livre É Isolamento mesmo E Né Se eu esguardar Pra sua turnê Como é que tá pensando Em turnê já Como é que é Vai ter alguma Coisa aí Tem o fã lá do Pará Que tá querendo te ver Mas devem ter outras pessoas Aí espalhadas também Tem Tem galera de São Paulo Tem galera de São Paulo Tem galera de BH Mandar Deu mandar um abraço Pra galera de BH Que me acompanha Tem muita gente de BH Tem muita gente Tem gente do Rio Do Espírito Santo De La Velha Tem Do Rio Também São Paulo São Paulo Vai ser Acho que o primeiro show Que eu vou fazer Vai ser em São Paulo Não vai ser nem na minha terra Vai ser em São Paulo Vai ser em São Paulo Vai ser Vai ser em São Paulo Pretendo também No Rio também Vai ser por aqui Por enquanto Né Depois Se Deus quiser Vai expandir tudo De uma maneira Bem bacana E se Deus quiser Até no Pará Eu vou E se Deus quiser Vai vir até Uma coisa Dá uma visita Pra Joelma Fazer uma visita Pra Joelma De repente Poxa Mas ela tá Amor em São Paulo Agora Então você vai fazer De qualquer jeito Que você vai pra São Paulo Também Vai pegar umas férias De repente Eu recebi um convite Muito bacana De uma amiga minha Que é cantora Lá do Pará Pra fazer um feat Né Esse feat pode sair Ou esse ano Ou ano que vem Já tô dando outro Outro spoiler Outro spoiler Exclusivo Exclusivo Pra galerinha aí Que me acompanha Que a galera gosta Do meu trabalho Que a gente tá Procurando essa música E a gente não tá achando E vai vir muitas novidades aí Que a galera vai E se surpreender Cada dia mais Ô Douglas Essa sua amiga Ela canta Ela cantora de pop também? Não Ela é cantora de brega Vai ser a mistura Vai ser boa Essa mistura Vai ser explosiva Ela é intitulada A rainha do brega romântico Eu acho que vocês vão combinar Aí Dá pra fazer um feat bacana Né É Mas é muito boa Ela é uma pessoa muito boa Ela gravou um DVD agora Recente Né E ela O nome dela O nome dela é Mel Pinheiro Artista top É Pessoa que Dali Falta issozinho Que precisa ir do Pará E conquistar o Brasil aí Breve breve Todo mundo tá conhecendo ela Ela confiou Ela me confiou De mãos abertas Pra poder fazer parte Do DVD dela De forma De direção Né Dirigir junto com ela O DVD dela Então pra mim Foi uma honra imensa Ela é uma amiga minha Sempre acredito no meu trabalho Quando falei com ela Que eu ia entrar no rumo da música Ela se emocionou Ela falou Cara Que lindo Douglas Ela Nossa Ela é uma das amigas Que mais me apoia Sabe A gente passa por dificuldade Mas é uma segurando a mão do outro Ninguém Ninguém solta a mão de ninguém Até porque ninguém pode segurar a mão de ninguém Mas é uma coisa que eu ia falar Cara Douglas Muito obrigado aí Estamos chegando no final Do nosso bate-papo Agradecer muito aí Pela sua presença Foi rápido Pois é A gente tá quase batendo 50 minutos já De papo Mas queria realmente agradecer Muito obrigado Deixar o espaço aberto aí Pra você Divulgar O que você quiser Você já divulgou bastante coisa Ao longo da conversa Mas fica esse espacinho aí Pra você Dar mais ou mais Reforçar aí o recado E muito obrigado Viu, cara Pela presença Olha, Altair Eu quero agradecer primeiramente A todos vocês Que fazem parte do jornal Que cederam Pra entrevista Pro Douglas Vox Que isso é muito importante Pra mim na minha carreira Que vai fazendo Cada vez eu crescer Em degrauzinho Em degrauzinho Isso é muito importante pra mim E agradeço também Toda a galera também Que me acompanha Agradeço a minha produtora Minha assessora de imprensa Minha mãe Acima de tudo Que minha mãe Ela É a minha assessora de imprensa Quando tá aqui A assessora de imprensa Da vida Ela Ela é a minha assessora de imprensa Da vida Que me ajuda bastante Então E pedir pra galera Que não me conhece No meu trabalho Pra me seguir Nas redes sociais É só colocar Douglas Vox Com dois X Que vai encontrar Nas redes lá No YouTube Tanto no Instagram Tanto no Facebook No Twitter Vai me encontrar Nas plataformas digitais Também Vai vir muitas novidades De músicas Vai vir vlogs de viagem Quando voltar tudo aí Eu pretendo fazer Um mix bem bacana E é isso Eu agradeço Todas as pessoas Que acreditam No meu trabalho As pessoas Que escutam Que eu ainda vejo lá Tem gente que escuta O meu trabalho E que o Dali Me preenche De uma forma gratificante E que vai vir Muitas novidades bacanas Por aí Que a galera Vai gostar muito Do meu trabalho E vai enjoar De escutar meu nome Por aí Boa Douglas Sucesso Cara A gente aqui Tá me esperando Já o passe livre Para os shows gigantescos Que você vai fazer No futuro A gente te deseja Muita próxima Amém 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 Eu quero O Diário Rir lá Cobrindo lá Opa Maravilha Então podemos Encerrar com música Cara Vamos lá Gente Essa é a composição Minha Tá É É muito importante Para mim Ela foi muito importante Eu espero que vocês gostem Só que o meu violão Não está aqui não Ela é assim Ai que saudade Do teu cheiro Ai que saudade Da tua boca Eu tô aqui Te esperando Será que um dia Ainda vai voltar O tanto de amor Que eu sinto Por você Já perdi as contas Só sei que assim Não dá pra ficar Por que não volta? Quero sentir teu abraço Deixa eu sentir de novo O calor Que não tem fim Por que não volta? Quero sentir teu abraço Deixa eu sentir de novo O calor Volta pra mim Essa é a volta pra mim Muito obrigado Até semana que vem Um abraço Tchau Valeu